11 horas e 55 minutos, agora eu quero falar com você que está aí assistindo a gente, não perde uma dica aqui do programa da comunidade, é uma dica excelente, para você que quer mudar de vida, ter um emprego que você sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você, então vem aqui, olha, estudar na Unip, na Unip você faz a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, viu? A partir de R$ 139,00 mensais, isso mesmo, a partir de R$ 139,00 mensais, essa é a sua chance de escrever a sua história, aqui você pode, não perca mais tempo, inscreva-se já no vestibular da Unip pelo site www.aquivocepode.com.br E as inscrições ainda são gratuitas, minha gente, não tem desculpa, é hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida, na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado, ligue agora mesmo para 0800 725 0045, Unip, aqui você pode! E olha só, gente, a gente já está em ritmo de carnaval, né? E nessa história toda, o Ministério Público do Trabalho está fiscalizando os galpões das escolas de samba, porque no ano passado, muitas irregularidades foram encontradas, e hoje, esse ano, eles estão, ó, apertando o cerco. Vamos ver aqui na tela. Oito escolas foram fiscalizadas. A adequação às normas de saúde e segurança do trabalho foram os pontos principais da vistoria. Dos oito galpões, apenas dois apresentaram documentos que comprovam o cumprimento do termo de ajuste de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho no ano passado. Não posso negar que houve uma melhora com relação ao ano passado, principalmente na questão da limpeza, que tinha muito lixo nas portas da escola. no carnaval do ano passado. As irregularidades identificadas foram a ausência de formalização de contrato de trabalho, falta de extintores de incêndio, higiene sanitária precária, registro de ponto inadequado e indícios de alojamento de trabalhadores nos galpões. A medida é chamar escola por escola, as pessoas dos seus presidentes. Já requisitei alguns documentos de algumas escolas, que disseram que ainda não estão com esses documentos em mãos, mas estão providenciando, né? E ter uma conversa, ver a questão do TAC, porque o intuito do Ministério Público, digo aqui mais uma vez, foi dito ano passado, não é prejudicar o carnaval, não é prejudicar a festa, não é prejudicar nenhuma escola. As escolas de samba notificadas têm cinco dias para apresentarem os documentos de adequação. Claro que o intuito não é prejudicar, a gente sabe disso, né? A gente precisa é garantir que esses trabalhadores, que essas pessoas tenham qualidade na realização dos seus trabalhos. Não dá é para ficarem trabalhando aperreado, correndo contra o tempo, porque falta aí pouco tempo já para os desfiles, e por causa disso, descumprir carga horária, não obedecer aí os descansos, não dar alimentação e água com qualidade e com saúde para essas pessoas. O Ministério Público está fazendo o seu trabalho, as escolas de samba precisam fazer o trabalho delas. 11 horas e 58, olha só minha gente, ontem um adolescente acabou morrendo depois de uma investigação policial e até uma perseguição policial. E aí está numa discussão, porque segundo algumas informações, parece que esse adolescente era usuário de drogas, era dependente químico, a família acaba alegando aí que houve aí uma agressão por parte dos policiais. Vamos entender melhor essa história com a repórter Marquinhos Pereira, aqui na tela do Agora. Olha lá, Marquinhos. Pois é, o garoto de 16 anos morreu durante uma abordagem policial na noite dessa quinta-feira, no Gilberto Mestrinho, bairro da Zona Leste da capital. A primeira versão é de que ele teria corrido e teria tido uma parada cardíaca, mas a família procurou a polícia para denunciar policiais militares por agressão. O garoto teria sido agredido por policiais da ROCAM. A corrigedoria da PM já abriu uma sindicância para identificar esses PMs e apurar o caso. A Delegacia de Homicídios também investiga. Marquinhos Pereira, para o Agora. Esse caso aí é muito fácil de se resolver. O corpo do menor vai ser periciado pelo Instituto Médico Legal, vai ser emitido um laudo que vai dizer se nesse corpo havia agressões físicas e se a causa da morte foi em decorrência de agressões físicas ou se a causa da morte foi em decorrência de overdose por dependência química. Tudo isso vai ser resolvido com esse exame aí, esse laudo do Instituto Médico Legal e a gente espera, francamente, que não seja um caso de agressão. Óbvio que os nossos policiais militares estão aqui é para defender e proteger. E não é óbvio agredir crianças. Meio dia em ponto para você que está aí do outro lado. Meio dia, uma boa tarde. Ligue, participe, ligue para a gente, 3307-3951 e 3307-3952. A gente vai sair aqui da capital e vai trazer notícias lá de Nova Olinda, onde a polícia civil acabou descobrindo, prendendo esse homem aqui, é o Janderson Vital Pereira, de 22 anos. Gente, ele é acusado de estuprar a enteada. Uma criança, ele é suspeito de estuprar a enteada. Uma criança de 8 anos. O crime aconteceu no dia 9 de janeiro, quando a criança foi encontrada desmaiada por familiares no chão da casa, que fica no conjunto habitacional da cidade de Nova Olinda. Ele tinha um relacionamento, vejam vocês, com a avó da menina. A avó tem 60 anos. E a criança era criada com os dois, tanto a avó de 60 anos quanto este homem de 28 anos, desde criança, era filha dos dois praticamente. E a avó, a mulher, acabou dizendo que nunca imaginou que o Janderson fosse capaz de cometer uma agressividade, uma agressão como essa. Uma mulher de 60 anos, vive com um homem de 28 anos, tem que se avaliar essa situação e tem que se avaliar principalmente a situação das crianças. Ele foi encaminhado para a cadeia pública do município e está à disposição da justiça. Pois é, fez. Nunca se imagina que se faça, mas, infelizmente, ele fez. 28 anos, a criança tinha 8 anos e cuidava da criança desde bebê. Quando a pessoa é doente, a pessoa é doente, né? Ela não fica doente depois e tudo. Sabe, Deus, há quanto tempo que esse homem não devia fazer alguma coisa com essa criança? Tira a foto dele daqui, diretor, que senão acaba identificando quem é a criança também. 12 horas e um minutinho, você que está aí do outro lado, liga, participe com o nosso programa. A gente está aqui esperando pela sua ligação. Choveu, está complicada a situação aí e aí a gente não está recebendo ligação hoje porque os nossos telefones aí estão bloqueados, é muita gente ligando ao mesmo tempo. Liga pra gente, 3307-3951, 3307-3952. Rapidinho, eu quero dizer pra você que a promoção da gravação do DVD da Jôsse Carvalho, que hoje está aqui, está rolando, viu? Eu estou com quatro ingressos aqui e você precisa mandar uma foto com o programa aí no fundo. Não tem problema se não tiver a Jôsse, pode ser comigo, pode ser com os dançarinos, pode ser com todo mundo, mas bate a foto de hoje pra poder ir pra gravação. Olha só aí, ó. Gente, pense, eu perguntei do diretor, onde é, diretor? Pense num lugar lindo. Ele só fez assim, pense num lugar lindo. Diz que é lindo e vai ser uma gravação aí com o pôr do sol, com a natureza, de frente pro Rio Negro. Eu estou até imaginando o espectáculo que vai ser essa gravação, viu? Quem é o repórter que vai trazer essa matéria pra gente agora aqui, diretor? Quem é que vai trazer? Olha só, minha gente, Contribuintes, atenção, Impostos sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o famoso IPTU de Manaus já pode ser consultado aí, viu? Imprimir as guias pela internet e o acesso pode ser feito pelo endereço. Olha só, www.cmf.manaus.am.gov.br. Quem vai trazer as informações pra gente é a repórter Maritana Santos aqui na tela. Olá, Márcia. Olha, a CEMEF contabilizou uma base de 523 mil cadastros imobiliários tributáveis, cerca de 7 mil a mais do que no ano passado. E a guia de pagamento do IPTU já pode ser emitida pela internet, como explica o subsecretário da Receita da CEMEF, Armínio Pontes. Primeiro de se programar, evitar até o último momento, até o esquecimento de pagar o imposto e perder a cota única. Lembrando que a cota única de 15% de desconto é somente praquedas que estavam um kit com tributo até 30 de dezembro de 2014. Então, esse tem o direito a 15% de desconto. Então, se programando, a pessoa pode até antecipar o seu pagamento do imposto, evitar até as filas também de última hora, que acontece normalmente no vencimento do imposto. Para esclarecer dúvidas e mais informações, é só ligar para o número do call center da CEMEF, discando 156. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Maritana. Lembrando você de casa, que quem tem veículo, de repente, para aí nos estacionamentos dos shoppings da cidade, paga aquela taxa lá de estacionamento, pode pedir que registre seu CPF para poder ter abatimento no IPTU. Os serviços aí, municipais, que você executa e que registra o CPF, tem abatimento no IPTU. Olha aí, fica atento aí, hein? Quem não está sabendo da história, pode chegar lá, coloca meu CPF aí, vai pagar teus seis reais, vai pagar quatro e cinquenta, quero meu CPF aí registrado para poder ter abatimento no IPTU. Doze horas e quatro minutos, você que está aí do outro lado, fique atento, ligue para a gente. E por falar nisso, tem telespectador na linha do programa da comunidade, está na linha, diretor? Lá do Cacau Pereira, vamos lá, alô? Alô? Com quem eu estou falando? Com a Dona Maria. Oi, Dona Maria, tudo bem? Como é que estão as coisas aí no Cacau Pereira? Está mais ou menos, né? Porque está chovendo, aí está meio ruim o Cacau tem. Ixi, aqui também está chovendo, que soa viu, Dona Maria. Não está chovendo pouco, não. Qual é a sua denúncia? É porque aqui no Cacau, cinco dias, não se dá do água, querido? Enquanto ela chega, só é de noite, e rápido ainda. Então, isso significa que, querendo ela chegar, para ter a podência de nossas coisas, de lavar roupas, fazer comida, entendeu? E a água que só chega de noite, aí fica ruim a situação. Entendi. Tem cinco dias que está nessa situação, não é, Dona Maria? Isso. Fala com a nossa produção aí, diretor. Vamos lá tentar manter contato com o Manaus Ambiental e saber o que é que está acontecendo e por que que lá no Cacau Pereira tem cinco dias que não tem água. Saber se é a concessionária que está lá, como é que está a situação e quais são os problemas que essa telespectadora lá do Cacau Pereira traz para a gente. Cinco dias sem água é muito tempo, viu? Cinco dias sem água. Aproveita que está chovendo e lava a calçada, porque cinco dias sem água é de dar, de doer o coração. Vamos lá, diretor. O que que vem agora, diretor? Ah, sim, gente. Vamos mudar de assunto e falar de esporte. Você que está aí do outro lado, teve o jogo do Flamengo, aquela fatídica ocorrência lá, de quebra a quebra e a gente espera francamente que isso não se repita, porque nessa noite aí de quinta-feira os jogadores e comissão técnica do São Paulo desembarcaram aqui em Manaus para os jogos do Super Séries, viu? Vamos ver aqui na tela? A delegação desembarcou por volta das 11h30 da noite no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, onde milhares de torcedores são paulinos se amontoaram para ver de perto seus ídolos. A recepção calorosa comoveu os atletas que não se importaram em passar no meio da torcida. Destaque para o volante Souza e o meia-atacante Paulo Henrique Ganso. O São Paulo faz seu jogo de estreia hoje contra o Vasco, às 8h da noite, na Arena da Amazônia. E aí, meu povo, quando eu chego de viagem também tem esse monte de gente lá me esperando. Ixi, lota! Vem a família todinha me buscar. Teve uma vez até que eu fiquei sentada no banco e ninguém nem apareceu. 12 horas e 7 minutos a gente torce, minha gente, para que esse jogo termine bem, sem quebra-quebra, que a gente se comporte, que as torcidas aí façam o seu melhor e só torçam e lutem pelo seu time aí, mas sem quebra-quebra, porque não tem coisa mais baixaria do que destruir o patrimônio público. A nossa Arena da Amazônia foram 700 milhões. Foi isso mesmo, diretor? 700 milhões de reais foi isso que custou a nossa Arena da Amazônia. Foi aí referência mundial e não vale a pena a gente sair quebrando tudo. Afinal de contas, é o meu dinheiro e o seu dinheiro também, viu, torcedor? Então, vamos lá se comportar aí, tratar todo mundo bem e cuidar da nossa Arena da Amazônia. Olha só, minha gente, o governo do Amazonas ainda falando aí sobre a questão de futebol, principalmente aí desse comitê, do comitê olímpico, o governo do Amazonas e Prefeitura de Manaus receberam o comitê organizador dos Jogos Olímpicos e Parolímpicos do Rio 2016, além da Confederação Brasileira de Futebol, para falar sobre a candidatura do Estado do Amazonas, principalmente aí de Manaus, como sede de algum dos Jogos Olímpicos de Futebol, já que as cinco sedes que foram escolhidas não vão dar conta do recado nos Jogos Olímpicos aí de 2016. Vamos ver com a repórter Maritana Santos aqui na tela. Olá, Maritana. Olá, Márcia. Olha, o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus recebem a primeira visita do comitê organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e também da Confederação Brasileira de Futebol. O motivo é tratar sobre a candidatura de Manaus como sede olímpica dos Jogos de Futebol em 2016. O resultado dessa reunião você confere logo mais no Jornal em Tempo às 5h20 da tarde. Márcia. Ok, obrigada, Maritana Santos. Agora, gente, é importante dizer para vocês aí do outro lado que a gente não foi descartado, não. O Jerome Valk acabou dizendo que ele, que Manaus não era uma questão de Copa do Mundo, que Manaus não ia ser escolhida, não, que já estava descartada e não está. Você ainda está tendo reunião, você ainda está tendo aí algum movimento, não foi nada descartado, não, viu? Carlinhos, vem cá, deixa eu já colocar aqui os meus escaninhos aqui que eu vou bem ali dar uma dica. Deixa eu só aguardar. Não mostra não, Carlinhos, mostra não. Olha a brincadeira, hein? Vem aqui você que está aí do outro lado, pode ligar e participar, viu? Ligar e participar. 3307-3951, 3307-3952 e também pode mandar nossas fotinhas aí pelo nosso WhatsApp. 98116-3529. Manda vídeo, manda mensagem de voz, manda tudo que você quiser, porque quem manda aqui, meu caboclo, é você, telespectador do programa da comunidade. Enquanto você manda a sua mensagem, eu vou te dando uma dica. Vem aqui. Olha só, você já sabe que todos os dias eu estou aqui falando do Makeup Hair. E hoje, como todos os dias, eu não só vou falar, como vou comprovar. veja o depoimento. Meu cabelo estava fraco, sem brilho, caindo muito e um dia, conversando com uma amiga, ela me indicou o Makeup Hair. Foi numa farmácia, comprei e comecei a tomar e fui sentindo que meu cabelo foi crescendo com muito mais volume, brilho e as quedas acabaram. eu estou muito satisfeita com o produto. Viu só? E Makeup funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, fracos, quebradiços e sem vida, comece agora a tomar o Makeup Hair. Em pouco tempo, você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque o Makeup Hair é diferente. Ele age de dentro para fora na raiz do problema, ou seja, do rubo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Em Makeup Hair, você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Makeup Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Farma. Não aceite outro. 12 horas e 11 minutinhos. Cadê? Está chegando mensagem aí, diretor, do nosso WhatsApp? Está chegando. Está esperando. Não vamos nos esquecer aí que a gente tem ainda os ingressos da gravação do DVD. Está aqui comigo, está aqui nos meus escaninhos. Eu vou... Não, depois eu pego os ingressos. Posso pegar? O Carlito vai dizer que eu posso, diretor. Eu vou pegar. Não, não vou. Então, eu vou embora aqui com a Jô. Deixa eu só falar uma coisa importante. Pode falar. Nós não estamos vendendo ingressos, tá? É apenas para convidar da gravação porque rolou um guato aí na internet anteontem e gerou uma polêmica. Então, não está sendo vendido ingresso. O evento está sendo realizado. É fechada a parada, né, gente? É fechada. É fechada, tá? Apenas para convidados, né? Em breve a gente vai fazer o lançamento. Aí sim, vai ser aberto ao público porque como a gente usou o ambiente, é uma residência, então infelizmente não ia caber tanta gente. E você, telespectador do programa da convidagem, é um dos quatro convidados. É um dos quatro. Então, a gente fez questão de trazer os convites e justificar esse boato que rolou aí na internet há dois dias atrás. Ok, depois faz um aberto para todo mundo, viu? Sim, com certeza. Vai cantar o que agora? Vamos fazer molinho. Também está no nosso DVD. Está no DVD que também vai ser gravado lá no outro dia. Cadê os dançarinos? Eles disseram que essa eles não vão dançar. para participar. Eu estava avisando ali. Inclusive, eu quero agradecer os meninos que eles fazem parte da escola La Donce, é francês, né? La Donce. É, eles estão aí empenhados em passar, cuidaram das coreografias, estão acompanhando todo o bailado da Júlio Carvalho. Então, meninos, muito obrigado. A escola deles fica lá na Itaúba, ali na Itaúba. Então, vocês podem visitar La Donce. É, que escola é essa? É uma escola de dança maravilhosa. São vários ritmos que eles dão aula. Tem várias categorias, mistura de ritmo, hip hop, inclusive eles são mais... Mas, por exemplo, dança de salão também? Dança de salão. Vocês dançam Zuki? Vocês dançam samba de gafieira? Tem vários professores, né? Na escola. O que que é? Chega aqui, Johnny. Vem cá, vem cá, vem cá. É o Johnny. Johnny é o diretor da escola, né? Ele é o dono, né? Johnny, tu dança o quê, Johnny? Chega aqui. A minha especialização é mais danças urbanas mesmo. Hip hop? É, na verdade, assim, o pessoal confunde, né? É porque o hip hop, na verdade, é uma cultura. A dança urbana está dentro da cultura hip hop. É mesmo, né? Então, todo estilo de dança que tem influência pela cultura hip hop é danças urbanas. Aí tem vários estilos. Tem whacking, tem hip hop dance, tem pop e outros mais. Mas já fiz aulas de várias coisas, de jazz, contemporâneo. É, beleza. e os professores de lá tem a aula de dança de salão, né? Também tem professor lá de dança de salão. Tem professor de dança de salão especializado. Tem a aula de dança do ventre. Tem a aula de dança do ventre, professora formada, graduada pela OEA, tem especialização em dança do ventre. Tem a aula de dança ministerial, tem uma aula clássica, professora também é formada. Tudo, né? Qual é o endereço? Manda aí, faz o teu jabá aí. Vamos embora para a gente rapidinho, Merchan. Qual é o endereço? É a Avenida Tambaqui, número 157, próximo à Avenida Itaúba. É ponto de referência ali, o poço ali, o poço do Gerbes, que está em construção, vai ficar bem na frente, no retorno do 62. É top de linha. Pode ir lá hoje, vai ter a aula de dança de salão. Larga o teu telefone. Telefone, telefone. Telefone, 9431-5059 ou 9333-06-07. Falar comigo ou com a Larissa Monteiro, que é a diretora-chefa lá da escola. Essa é a chefa, é a chefa. Tá bom. Ah, é? Manda um beijo para ela logo, Larissa. Um beijo, Amor, te amo. Um beijo. Ele está sujo, está queimado ele, é? Está não, não. Ixi, não está queimado não, né? Não tenho certeza que não. Tá bom, vai para lá, controla o teu parceiro ali, que o teu parceiro está de joelho. Apresenta a pessoa aqui de trás. Esse aqui é o Blue, grande música aqui da região. Ele toca percussão, está no carrão. Não é o tamburete, viu? Porque o pessoal tem mania de chamar o carrão de tamburete. Esse aqui é o grande maestro, diretor artístico, diretor musical do DVD. O Alex Alemão, conhecido como alemão, né? Pela banda. E fora ele é professor, tá? Alemão. O professor Alex, aqui na banda, alemão. Ele fala alemão? Ele é professor de alemão? Ele é professor de artes, né? E o cara aqui manda bem para cá, o maestro dele aqui. É porque os fãs dele estão chamando. Professor, estamos lhe vendo aqui. Olha que show de bola. A audiência está... Manda um beijo para os seus fãs aí, tá? Para o mundo do alemão aí, viu? Para o mundo do alemão. Um abraço para os professores lá do Rosas Verne. Olha. Quer mandar um abraço também no podcast? Beleza. Tem que ser rápido. Uma alusão aí para o pessoal que curte a gente aí. Beleza. Vamos lá. Vamos cantar, Jossi Carvalho. E daqui a pouco a gente está de volta. Fica pra Jossi. Vamos no clima. Jossi Carvalho. Nesse domingo, gravação do DVD São Sete. Candaia Mix. Coletivo de Fusão. Um abraço para vocês. Vai. Vamos dançar, Márcia. E vou também, galera do Em Tempo. Vai. Relaxa, sacode o corpo, prepara para fazer de novo. Relaxa, sacode o corpo, prepara para fazer de novo. Mole, 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 molinho, molinho. Você vai, eu vou também. A gente se encaixa no vai e vem. Você vai, eu vou também. A gente se encaixa no vai. Vem, vem, vem. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. Vai. O seu corpo eu me escondo e me encontro. Ele é meu abrigo. É por isso que eu fico com você. É por isso que eu fico todo molinho. Beber, mole, molinho. Vá. Sai do chão, vai!